Tietilson Serpena Que é muito bonita pra vocês, olha só Ainda me lembro nós dois A pé na praia E sem pensar no depois, depois Que a chuva caiá Que tal, rapaziada? Que tal deixar para trás Deixar rolar Que o tempo leve Leve, leve Tudo que assombrou nós dois Nunca mais voltará A vida ensina Que nada o tempo apaga Se você não descarta Sonho regado à esperança A nossa semelhança Virta as virtudes e defeitos Pra tudo tem um jeito Deixar, vai ser feliz de novo Quando abraçar teu povo E tudo de bom Que houver na vida Eu quero pra te dar Promessas e tanto amor Na vida Mas é que o perdão nasceu Perdão Pra ser usado Tudo que eu costuma dizer Tudo que passou valeu Passou Mas é só passado E nada O tempo apaga O tempo apaga Se você não descarta Sonho regado à esperança A nossa semelhança Assim, virtudes e defeitos Pra tudo tem um jeito Pra tudo tem um jeito Deixar, vai ser feliz de novo Quando abraçar teu povo E tudo de bom Que houver na vida Eu quero pra te dar Promessas e tanto amor Na vida Eu quero pra te dar É nosso, rapaziada Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi É do petinho o mano errar Eu, oi, oi Erra, 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 erra O ser humano erra O ser humano quer Erra, 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 erra Quando um humano erra O outro humano vai e berra O outro humano vai e berra O humano quer guerra O humano vai devagar Mas quem dizia, mas quem dizia Mas quem diz isso alto pra ouvir diz, aí O homem é esperto É do petinho o alguém A massa é quem balança A perfeição Um mano, outro mano Cada qual em uma direção Se o mano quer vencer O outro põe a mão Seja pra erguer Seja pura decepção Oi, oi A massa é quem balança A massa Oi, oi, oi Erra, 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 erra Oi, oi, oi É despedir o mano errar Oi, oi Erra, 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 erra Mas eu só ponho meu boné Onde eu posso apanhar Devagar, se vai ao longe Devagar, eu chego lá Devagar, eu chego lá Eu, eu, oi Viva, Jorge, bem Devagar, se vai ao longe Devagar, a gente chega lá, rapaziada Oi, oi 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 Erra, 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 erra Oi, oi Oi, oi Balança, massa Oi, oi Oi, oi Erra, 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 um ano oeste Errar é um ano Perdoar É que é divino, rapaz Erra é um ano